Pássaro cara Viu um sinal, meu bem, que me animou também Ainda hoje eu vi pólvora no chão Pássaro cara, o cantão, lá no chorão também A chuva vem cair no meu sertão Viu um sinal, meu bem, que me animou também Ainda hoje eu vi pólvora no chão É bom inverno o que vem, é chuva cedo o que tem O nosso planeta além é de casar Se Deus quiser agora faça o ranchinho Pra nós juntinho, meu bem, ele mora Pássaro cara, o cantão, lá no chorão também A chuva vem cair no meu sertão Viu um sinal, meu bem, que me animou também Ainda hoje eu vi pólvora no chão Pássaro cara, o cantão, lá no chorão também A chuva vem cair no meu sertão Viu um sinal, meu bem, que me animou também Ainda hoje eu vi pólvora no chão É bom inverno o que vem, é chuva cedo o que tem O nosso planeta além é de casar Se Deus quiser agora faça o ranchinho Pra nós juntinho, meu bem, ele mora Pássaro cara, o cantão, lá no chorão também A chuva vem cair no meu sertão Viu um sinal, meu bem, que me animou também Ainda hoje eu vi pólvora no chão Ainda hoje eu vi pólvora no chão Tudo será criado e renovareis a face da terra Voremos, com Deus e Cristo, para todos os povos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos rentamente todas as coisas Segundo o vento do Espírito Nós vemos sempre da sua consolação com Cristo Senhor nosso Parabéns para o vento do Espírito Santo Que Jesus abençoa o vento do Espírito Santo E para nós temos sempre da nossa consolação com Cristo Senhor nosso Vamos embora faça o vento do Espírito Santo Felicita! 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 Aplausos De tanta chuva, muita gente deixou de vir Mas por uma causa nova, muita chuva, graças a Deus E vamos assim agradecer ao nosso querido pai Pelo dor da vida dela, da dona Maria De cada um de nós, mas especificamente por elas Que foi o aniversário, não é ouvir também, foi? É o aniversário de Deus Então vamos agradecer com a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santo e graça seja o vosso nome Venha a nós com você Venha a fé e a fé e a fé Pai na paz 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 e a fé Assim como nós Perdoamos a quem nos tenha perdido Não deixe sair Pai na paz e a fé Pai na paz e a fé Amém Pai na paz e a fé Segura e olha pra lá Segura e olha pra lá, Damari Segura e olha Que é pra tirar a fé Pai na paz e a fé Que é a felicidade que eu tive Até chegar aqui Eu vou prestigiar a senhora E eu amo muito a senhora E parabéns que tudo Muitos e muitos anos Te amo Tuzão de vida, viu, vó Te amo, viu Adorei vir Vou vir no próximo Obrigado, viu, por tudo Tô gostando Te amo Tuzão de vida Muita prosperidade Te amo Dona Rita Eu gostei muito de conhecer a senhora Preciso voltar aqui muitas vezes Pra ficar com a senhora E ver ele desenhar um feliz aniversário Que Deus me abençoe cada vez mais Ele concebe essa mulher batalhadora Que traz alegria pra todo mundo Beijo Que amor Tchau Tchau Oi, mameles Estou aqui pra desejar a senhora Dar os parabéns Desejar muita saúde Paz em sua vida Que a senhora merece A senhora é uma mulher guerreira Batalhadora É nossa mãe Foi nosso pai E vai continuar a sempre sendo Em nossos corações Beijo Te amo Te amo A senhora é uma guerreira Beijo Beijo, mãe Deus me abençoe Beijo Fica com Deus Te amo Beijo Parabéns Saúde, saúde, saúde Não há gente, ó não Luar como esse do sertão Oi, primo Como é que você está? Está aqui na festa do aniversário com a minha mãe Querida Que amor a ela Mais uma vez quero desejar os parabéns a ela Saúde, paz e felicidade Muito amor na vida dela Amém Beijo, mãe Te amo Quero agradecer aqui a presença de todos Que se fizerem presente Nesse dia maravilhoso 78 anos da minha mãe Agradecer a Deus Que Ele que nos deu a vida Esse presente da minha mãe fazer 78 anos Junto com as suas familiares Os que não estiveram aqui Porque choveu muito Não teve como vir Mas estão no coração dela Os que fizeram o maior esforço Para estar aqui Os vizinhos Amigos dessa comunidade Então quero agradecer a Deus Agradecer o meu primo Ivan E dizer Mãe Tudo que nós fizemos Não foi nada Porque a Soda nunca mediu esforços Quando éramos pequenas E agora a Soda continua Da mesma mãe Sem medir esforços Para fazer qualquer coisa Por qualquer um de nós Beijo Te amo Aprendi a ser essa mulher A ser a pessoa que eu sou Com a senhora Beijo Boa noite Dona Rita Feliz aniversário Desejo que a senhora Viva por muitos anos Aqui é uma pessoa Que tem uma liberação Muito grande Que a senhora Tem uma senhora Que possui Uma mãe para mim Não é só uma sorte Mas uma mãe E desejo o melhor Para a senhora Nesse dia Tão especial Estamos todos aqui Reunidos Para nos dar Esse momento De tanta felicidade De tanta felicidade Deixo aqui um abraço Te amo Diego Oi mãe Estamos nós aqui Todos reunidos Para louvar e agradecer O dono de sua vida Eu, Evaldo Os outros irmãos Estamos aqui para agradecer Para bem dizer O santo nome do Senhor Que nos deu Essa maravilha Que é a senhora De ser mãe De ser acolhedora De ser Uma mãe Protetora E tudo de bom Que Deus tem dado Para nós É através da senhora Bem Falar mãe Falar para mãe É uma coisa muito Pensada Para saber Que você está dizendo Que ele fala de mãe Mas Nossa vida aqui Foi o exemplo Por exemplo Nós sempre nós A mãe da gente Fez tudo por nós Nosso filho Outra geração É diferente Mas estou dizendo para ela Que se eu for dizer Obrigado é pouco Tem que passar a vida Toda dizendo obrigado É uma pessoa Que para mim É tudo na minha vida Depois é o filho Isso que eu digo Não tem que me agradecer Só Em vez de eu estar agradecendo O filho está fazendo Se o tempo der fazer Por ela eu não faço Te amo muito No sentido da minha vida Minha mãe Te amo Amo Já falei para você Dona Rita Você dá a mensagem não Dona Rita é uma pessoa Que eu conheci muito Sou maravilhosa Entrei nessa família É uma família muito boa E a Dona Rita Só tenho que agradecer Pedir muita força a Deus Que ela sempre Saúde dela E que viva aqui Muitos e muitos anos E é só alegria É isso aí É o que eu conto a falar É uma pessoa maravilhosa Nós te amamos Bora Um abraço para a senhora Mamãe Feliz aniversário Muitos anos de vida Para a senhora E toda a família Reunida aqui Os que faltaram Mas por tudo Rezando A senhora tem muitos e muitos anos de vida Parabéns Muitos anos de vida Para a senhora E toda a nossa família Amém Não há um abraço Amém Muitos anos de vida Muitos anos de vida Música 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 Para mamãe Para mamãe Música 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 Ficou em guiçalto. Cadê o lagarto e a formiga comendo feijão? Isso é difícil, aqui era o barulho. Não tinha que passar o salchão. Quer ver a verdade? Como é o nome do cachorro? Eduardo. Eduardo seguiu o cachorro caçador. A boia fria na frente e ele atrás. O meu primeiro aniversário da dona Rita está aí. Diga aí que você comeu o bolo, diga. Confesse. Sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa. Que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão. O Flávio disse que aqui ia ser o quê? É o balneário. É o balneário do Flávio Rodrigues. Que todo mundo ia vender muito peixe aqui. Até eu estou esperando. Você encontrou a água e o peixe não saiu. Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca vi ninguém. É muito. Dez litros de milho. Dois litros de milho. Dois litros. Dez litros de milho. Vai ser feijão até dar uma dor. Feijão e milho. Uma dor nas costas. Dois litros de milho. Ai, feijão. Tá todo feijão na popó. Tava um saco de um lado na raça. Não era tudo feijão. Queria comer o feijão. Tinha que ir para a roça. Eu vim pegar primeiro. Pegar o feijão. Depois desbrulhar. Depois botar no fogo. Agora só na maçaria. Traz o quê? Ainda acha ruim. Ainda cansa a mão. Bora, Bob. Caminhando. Vai. Este é o... 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 Olha o protetor da manhã aí. Estou vendo. Hum? Estamos só esperando para colher o feijão. Ainda vai plantar? Aqui... Vamos lá. Cuidar do chão. A nossa casa fica um seco. A terra é a inspiração. Deus e Deus no sertão. Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou A cruz ainda é linda, mas quando ela olha para baixo ele dá um atleta É um sinal que tem de aqui Eu não vi que estava assim, eu vi tudo e o Débora Estou percebendo agora Olha lá, pega aqui então Dá tchau aí Não, não Família, Gustavo A Família é Rodrigues Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau